Aquário Bem vindo ao seu horóscopo diário. O ambiente é agradável e você se sente mais capaz de aproveitar a vida. Siga o seu entusiasmo. Você está achando mais fácil concentrar suas energias em seguir seus objetivos. Suas ações são equilibradas e construtivas. Humor Você consegue progredir graças a sua ousadia. Esta liberdade de contenção significa que agora é hora de se concentrar em seu orçamento. Amor Você está sendo guiado por seus instintos carnais mesmo sem perceber. Nesta terça-feira, evite fazer qualquer promessa que você possa se arrepender ou que não consiga manter. Lembre-se de viver o presente. Dinheiro Altos e baixos materiais não conseguirão incomodá-lo e você vai ter soluções adequadas bem ao alcance das mãos. Trabalho Compare sua situação com a dos outros. Isto lhe permitirá estabelecer a sua posição objetivamente. Tenha um bom dia Aquário. Até amanhã.